Olá amigos do Conquista e Resultados, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como você configura a sua câmera DSLR, especialmente a Canon SL2, para gravar no modo manual. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Aqui nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras, faço tutoriais sobre fotografia e produção de vídeo e também faço alguns tech reviews. Se você é novo por aqui, aproveita e já vai se inscrevendo e deixando seu like porque tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados para você aprender e para você aproveitar. E se você já é inscrito, já deixa o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, perfeito? Perfeito, então! Antes da gente começar a falar de como você faz para filmar ou gravar em modo manual aí com a sua Canon SL2, eu gostaria de convidar vocês para o sorteio do canal Conquista e Resultados. Esse sorteio é em comemoração aos 10 mil inscritos do canal e no vídeo anterior a este aqui eu já dei algumas instruções de como você pode participar, inclusive se inscrevendo aqui no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo. Então participa aí do nosso sorteio que tem uns brindes legais para você aí. É um headset Venom da 4Track e um conjunto de scrapbook e uma bag para você carregar a sua câmera, perfeito? Muito bem, se você costuma acompanhar aqui o canal Conquista e Resultados, você vai ver que aqui eu falo bastante de uma câmera Canon SL2 e aqui no canal tem vários tutoriais, vários guias mostrando como operar essa câmera passo a passo. E uma das necessidades que os inscritos do canal têm pedido aí para que a gente possa fazer é como configurar a câmera DSLR para filmar ou para gravar no modo manual. Quando falamos em gravação em modo manual, nós vamos percorrer quatro fatores que são importantes na sua câmera. O primeiro deles é a resolução do vídeo, ou seja, os frame rates que o seu vídeo vai ter. Isso você define aí na sua câmera, nas configurações então de resolução. Essa câmera aqui é a Canon SL2, ela pode filmar a 1080p a 60 quadros por segundo, a 30 quadros por segundo e a 24 quadros por segundo. Ela também filma em HD a 60 quadros por segundo e também a 30 quadros por segundo. Mas nós vamos nos concentrar nas gravações em Full HD, ou seja, 1920x1080. Um outro fator que você vai ter que observar quando for filmar em modo manual é exatamente a velocidade do obturador. Então em termos de velocidade do obturador, a dica é o seguinte, você vai utilizar aí na sua câmera uma velocidade do obturador que seja o dobro do seu frame rate. Eu explico, se você está filmando, por exemplo, a 30 quadros por segundo, 30 fps, o seu obturador vai ter que ser de 1 por 60. Se você estiver filmando a 60 quadros por segundo, o seu obturador vai ser de 1 por 125. Mas por que não 1 por 120? Exatamente porque especificamente essa câmera aqui, a Canon SL2, assim como a maioria dos modelos da Canon, não tem a velocidade do obturador assim do tipo 1 sobre 120. Ela vai ter 1 sobre 125. Então você vai escolher 1 sobre 125. O terceiro fator que você vai ter que controlar aí na sua câmera do modo manual é justamente a abertura, ou seja, você vai alterar a profundidade de campo. Então normalmente em filmagens no modo manual, se você quer filmar uma pessoa, ou apenas um objeto, ou até mesmo um detalhe como uma flor, e você quer o foco naquela pessoa, naquele plano de foco onde está a pessoa, você vai ter que utilizar as aberturas mais altas possíveis. E isso quer dizer que aquele número de F, ele tem que ser o menor possível. E você deixando então a sua abertura mais alta, você vai ter mais desfoque no fundo e até mesmo um pouco na frente. Ou você vai dar um destaque no plano de foco onde está a pessoa. A pessoa vai ficar mais em foco. O último fator que você vai regular aí quando for fazer suas gravações em modo manual é o ISO. Você pode até deixar o ISO da sua câmera em modo automático, principalmente em situações externas, em que você tem que rapidamente trocar de ambientes, onde a variação de luz é muito grande. Então você pode, é até um pouco recomendável que você deixe o ISO no automático. Porém, se você tem uma situação controlada, você já sabe como é que está a iluminação no ambiente, como por exemplo aqui no estúdio, que eu sei exatamente como está a iluminação. Então aí nós podemos utilizar as frações de ISO de acordo com a iluminação. Então aqui no momento, por exemplo, eu estou utilizando um ISO 400, que foi o número que eu encontrei que deu o equilíbrio aqui na minha cena. Bem, agora por exemplo, você está vendo a câmera com ISO em 800. Perceba que já deu aquela estourada aqui na imagem, exatamente porque eu estou com bastante luz focada em mim e aumentando o ISO para 800 dá essa estourada. Mas o ISO, de uma maneira geral, você pode regular dessa forma. Se o dia estiver ensolarado, você deixa aí o ISO em 100. Se você está um dia que tem algumas nuvens, ou seja, existe sol entre nuvens, você utiliza um ISO 200. Se você estiver à sombra ou num estúdio com iluminação, como estou aqui agora, você vai então deixar o ISO entre 400 e 800. Em locais mais escuros, você vai deixar o ISO acima de 1600. Lembrando que quanto mais você aumentar o ISO, mais ruído você vai ter na imagem. Então eu falei esses quatro fatores para vocês. Existe um outro fator, um quinto fator, que é o balanço de branco. Mas eu não vou entrar em detalhes dele nesse vídeo, porque ele daria um pouco mais de complexidade aí na questão de você trabalhar os ajustes da câmera. Então vamos parar de enrolação aqui na frente da câmera e vamos mostrar ali no menu como que você faz toda essa operação, então, para configurar a sua câmera no modo manual. Vamos lá então na câmera para você ver isso passo a passo. Muito bem, então, a primeira providência que você vai tomar aí na sua câmera para começar a filmar ou gravar no modo manual é você vir aqui na chave de liga e desliga e colocar a câmera no modo de gravação de filme. A segunda ação que você vai ter que tomar é colocar a sua câmera em modo manual. Isso você faz girando aqui o seletor de modos que fica na parte superior da sua câmera. Você gira e confere aqui no display LCD a mudança para o modo manual. Em seguida você vai ter que acessar o menu, vai em definições de disparo, que é essa primeira aba, e aqui então você vai poder alterar o tamanho da gravação do filme ou o framerate ou a resolução do seu vídeo. Lembrando aqui na Canon SL2, você tem Full HD a 60, Full HD a 30, tem um Full HD 30 mais leve e tem até 24 quadros por segundo. Então aqui no caso você pode ir navegando ou pela setinha de direção aqui ou através do toque mesmo do display. Então no caso aqui eu vou escolher, por exemplo, a resolução de 60 quadros por segundo Full HD. Uma vez definida então a configuração, a resolução do seu vídeo, então você vai sair do menu. Para sair você aperta essa tecla aqui e aí você vai entrar no Live View, ou seja, na visualização direta. Se você apertar o botão Info, você já vai ter acesso às principais informações do modo manual. Percebam que a câmera está em modo manual, você tem aqui a velocidade do obturador, que é 500, você tem a abertura aqui que é 8.0 e você tem o ISO aqui que está em automático. Então agora o segundo item que eu vou alterar é exatamente a velocidade do obturador. Como eu escolhi um frame rate de 60 quadros por segundo, a minha velocidade do obturador tem que ser 1% e 25%, como eu falei anteriormente. Então no caso aqui você pode diretamente apertar a opção e escolher 1% e 25%, porque eu estou trabalhando com 60 quadros por segundo. Reparem que a minha imagem lá no fundo ainda não está muito clara, está um pouco escura. Então aqui no caso eu vou ter que aumentar a abertura. Então eu vou selecionar a opção da abertura e vou diminuir o número, que vai fazer o quê? Vai fazer com que a abertura aumente. E aí nós temos uma abertura de 4.0, que permite um pouquinho mais de clareamento nessa imagem. Em seguida eu vou aqui para o ISO e vou aumentando a sensibilidade do ISO para que eu tenha a imagem na exposição que eu gostaria que fosse mais adequada. No caso aqui, 400 já seria o ideal, mas caso você queira ela um pouquinho mais clara, 800, embora isso vai dar um certo pontilhado na sua imagem. Se eu estivesse utilizando uma lente com aberturas maiores que 4.0, ou seja, uma lente 50mm f1.8 ou uma lente 24mm f2.8, eu escolheria aberturas maiores aqui e diminuiria o ISO. Então aqui no caso, especificamente como eu estou utilizando a lente do kit, eu ajustei a velocidade para 1 por 125, porque eu estou utilizando 64 por segundo. Deixei a maior abertura que essa lente pode comportar, ou seja, 4.0 e vim trabalhando o ISO. Se eu deixar o ISO no automático, vamos ver o que acontece aqui. Você vai ter uma imagem ali, no caso, que está um pouco mais escura, porém essa imagem, em termos de compensação, de exposição, talvez ela esteja um pouco mais adequada, porque aí vai depender também da questão de iluminação e tudo mais. Mas basicamente, o passo a passo é o seguinte. Primeiro passo, escolher a resolução de vídeo. Segundo passo, colocar a velocidade do obturador o dobro da resolução. Terceiro passo, escolher a abertura com o que você quer, dependendo do que você quer colocar mais nítido ou menos nítido. E o outro passo, o passo final, é você trabalhar o ISO de forma tal que fique com a exposição adequada para a sua imagem. Feito tudo isso, escolhido todos esses parâmetros, você só tem o trabalho de vir aqui e fazer a gravação. Lembrando que a Canon SL2 vai permitir que você coloque o foco no objeto ou no assunto que você quer, simplesmente utilizando o toque na tela. Então você vai focar naquilo que é importante. Muito bem, agora que você já viu todas as configurações possíveis para você gravar no modo manual com a sua Canon SL2 ou com a sua DSLR na linha Rebel da Canon, vamos então dar início aos testes de vídeo. Primeiramente com este aqui, em que eu faço aqui no meu estúdio, aqui no meu escritório, onde eu estou trabalhando à noite, eu estou com uma softbox aqui do meu lado direito, não tem nenhuma luz no teto e tem aquelas luzes lá no fundo. Eu estou utilizando uma lente de 24 milímetros de abertura máxima de 2.8. Então aqui no caso eu estou filmando a 1080p a 30 quadros por segundo. Então neste caso, eu estou com minha velocidade do obturador em 1 por 60, estou com abertura no máximo, ou seja, em 2.8, e estou com ISO controlado no manual, um ISO de 400. É bom lembrar que nesta situação aqui eu tenho controle da iluminação, eu tenho controle de toda a questão da luz aqui do ambiente. Então é por isso que eu consigo regular esses parâmetros especificamente, e também porque eu estou utilizando uma lente que a abertura é um pouco maior que a da lente do kit. Vou passar agora para outras duas situações onde vocês vão ver condições diferentes de iluminação e até mesmo de enquadramento. E ali eu vou dar algumas sugestões de como você pode fazer ajustes na sua câmera. Não são ajustes padrões, perfeito? São preferências minhas. Você vai ter que fazer os seus ajustes de acordo com a sua situação de filmagem. Então eu peço que você não leve as informações que eu vou passar ali como lei, porque na realidade aquilo foi uma situação específica para uma determinada filmagem que eu fiz. Então em outras situações você vai ter que utilizar parâmetros diferentes. Mas é só para você ter uma noção e base de como fazer os ajustes em algumas situações. Uma outra situação que você pode se deparar é uma situação como esta aqui. Eu estou basicamente num ambiente onde as luzes do ambiente estão apagadas. Eu tenho apenas a luz natural, a luz da janela. Porém ela não é tão suficiente assim a ponto de você usar um ISO muito baixo. Então aqui no caso, eu estou tendo que utilizar um ISO de 400. Como na tomada anterior, eu mantive a velocidade do obturador em 1x60 porque eu estou filmando a 1080p a 30 quadros por segundo. E aqui eu estou utilizando a lente do kit que no caso aqui em 18 milímetros tem a abertura máxima de 4.0. Então ela está com a abertura máxima de 4.0 velocidade do obturador de 1x60 e o ISO no caso está em 400. Eu vou alterar o ISO aqui por colocar em ISO 200 para vocês verem o que acontece nessa cena. Você já vai perceber que a imagem ela realmente fica mais escura. O ideal nessas situações é que você coloque o ISO de 400. Obviamente que se eu iluminar um pouco mais aqui colocar luz, colocar algum tipo de softbox eu não vou precisar utilizar esse ISO de 400. Eu posso continuar com esse ISO de 200 e até de um ISO 100 dependendo da situação. mas assim, em geral, é 400. O último teste que eu vou fazer vai ser exatamente com a luz do dia, a luz com o sol onde normalmente nós utilizamos ISO 100. Vamos lá então. Muito bem. Uma outra situação que você vai se deparar quando estiver filmando com a sua Canon SL2 é situações como esta onde você tem a luz solar bem forte incidindo aqui sobre o assunto sobre aquilo que você quer filmar. Nesse caso aqui eu estou tentando filmar a 1080p e a velocidade do obturador teria que ser 1 sobre 30 eu estou utilizando a abertura máxima dessa lente, a lente do kit 4.0 e o ISO é 100. Porém, utilizando nessa situação você pode perceber que a imagem fica muito sobreexposta ou seja, entra muita luz e fica meio lavada. Muito bem. Nessas situações existem algumas alternativas que você vai ter que optar para não deixar a imagem estourada. Se você quiser manter a sua velocidade do obturador 1 sobre 30 ou até 1 sobre 60 mantido o mesmo ISO de qualquer forma você vai ter que diminuir a abertura ou seja, o seu número de F vai ter que ficar elevado. Eu estou agora em uma abertura de 4.0 vou colocar em uma abertura de F11 para vocês verem o que vai acontecer. Bem, nessa situação eu coloquei o F em 11 deu para perceber então que aquele estourado que tinha na imagem, ele diminuiu. Então se você tiver que manter uma mesma velocidade do obturador o mesmo ISO a solução inicial é você diminuir a abertura ou seja, aumentar o número de F. Porém, vai haver situações em que você mesmo que aumente a abertura mesmo que compense a exposição o único jeito de você tirar a super exposição da sua cena será aumentando a velocidade do obturador. Para evitar que você ponha a velocidade do obturador lá em cima para evitar que ela fique muito rápida e para você manter os padrões de ISO os padrões de abertura você deve utilizar então um filtro de densidade neutra. E o que é um filtro de densidade neutra? O filtro de densidade neutra funciona praticamente como um óculos de sol você coloca aí na frente da sua lente e alguns deles permitem que você faça uma regulagem permitindo maior ou menor entrada de luz. Então a combinação de um filtro ND que é um filtro de densidade neutra mais abertura, mais ISO e mais velocidade do obturador vão permitir então você conseguir uma imagem mais equilibrada com a exposição mais equilibrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando sobre como filmar ou gravar com a sua Canon SL2 no modo manual. Quero convidar vocês novamente para participarem do sorteio do Conquistos Resultados basta ver as instruções aqui na descrição do canal ou no vídeo anterior onde eu passo todas as condições para você participar desse sorteio em comemoração aos 10 mil inscritos do canal. Conto com vocês participando para a gente poder realmente dar mais dinamismo ao nosso canal e também valorizar a participação de vocês. Vou ficando por aqui um forte abraço a todos e até o próximo vídeo lembre-se do sorteio. Muito obrigado! Obrigado!